Música Estreia hoje na TV Mocinha, o programa Estúdio TV com tudo que há de melhor da moda e decoração E como prova disso, nesta noite eu estou aqui na inauguração de uma loja sensacional Que é uma expansão da Maison do Banho, a Marche Objetos Essa loja é sensacional e nós vamos conferir tudo isso de pertinho E vocês de casa, prepare-se para o dobro Música A arte em todas as suas formas é o que nós vamos ver de pertinho na inauguração dessa loja maravilhosa, a Marche Objetos Vem comigo Música Estou adiada pelos anfitriões da noite, Luana Márcio, responsáveis por este grande evento, esta grande noite Luana, eu começo te parabenizando, linda loja, fantástica, sem palavras, dispensa comentários Já conversei com diversos arquitetos e eles também estão extasiados Porque realmente é um grande diferencial, é um novo conceito de decoração que vocês trazem para a região É uma extensão, na verdade, da primeira loja de vocês, que é a Maison do Banho, né? A Marche, na verdade, ela nasceu dentro da Maison do Banho, né? Então a gente viu a necessidade de realmente soltar essa célula, né? E criar um espaço como esse só para parte de decoração A Maison do Banho, ela faz mais a parte de lavabos, cozinhas e banheiros E a Marche veio para completar agora com os outros ambientes da casa, né? Living, home e o apartamento e a casa toda, na verdade Você como arquiteta fez um estudo e percebeu mesmo essa necessidade no mercado aqui em Santa Catarina Mais precisamente em Balneário e Camboriú De se ter uma loja espaçosa com tantas opções para realmente um arquiteto finalizar muito bem um projeto É, Bruna, hoje qual que é a dificuldade de uma loja de objetos? É tudo muito apertado, né? Tudo muito, muito, muito difícil de você conseguir fazer uma leitura daquilo que você realmente veio buscar Seja como arquiteto, como cliente, enfim É aquele verdadeiro ditado, hein? Vi tudo, mas não enxerguei nada, né? Então, eu e o Marche, a gente procurou fazer alguma coisa bem diferente, ampla Espaços divididos, ambientes criados Hoje a gente tem nove vitrines temáticas Exatamente essa parte que eu quero perguntar para o engenheiro aqui ao meu lado Gente, a loja tem uma amplitude gigantesca São 450 metros quadrados, nove vitrines Então é muito espaço, são muitas opções realmente, né, Márcio? Sim, são muitas opções Porque muitas vezes nós temos que atender o gosto do cliente Nós temos o cliente que gosta do clássico, do colorido, do contemporâneo, do prata, do espelho Então nós buscamos setorizar e criar todas essas visões E principalmente, para quem esteja passando, tem uma visibilidade da loja diferenciada Então hoje, se você passar pela loja, ela é toda iluminada à noite Você consegue visualizar todas essas vitrines E aí você traz o diferencial para o cliente, traz as opções O evento está muito prestigiado A loja maravilhosa, então está faltando a sua presença Fica o convite, a gente estende para as pessoas virem conhecer A loja está fantástica, não perca tempo Com certeza você vai amar Eu estou encantada, você também vai gostar Vem pra cá Cadriane Andreata Dá para uma bela arquiteta, uma loja simplesmente perfeita, né Catri? O que significa essa loja? Fabulosa, tem tudo o que um arquiteto precisa E abraça todos os estilos, né? Maravilhoso Bruna, assim, o evento está fantástico A qualidade, a elegância E traz novos estilos Traz uma possibilidade para a gente, como profissional Trazer o nosso cliente Fazer ele se sentir à vontade Ter experiências novas Você sabe que eu adoro essa palavra, né? Adoro experiências E eu acho, assim A Maison do Banho Que hoje é a Marché Traz a Marché para a gente É uma nova possibilidade Para a gente estar criando Com liberdade Com sensações E dar um suporte fantástico Acho que o Balneário Camboriú Continua se elevando A um outro nível de qualidade De loja De produtos E de inovação Alto nível da decoração catarinense Sem dúvida Sem dúvida E o que é bacana É porque A gente hoje amplia, né? A gente consegue Decorar o apartamento inteiro Com a Marché E nos encanta Nos encanta Luana maravilhosa Idealizadora desse projeto Eu acho que ela Ela tem uma visão E uma capacidade De trazer o novo E para nós Como os profissionais Isso é essencial Para o nosso trabalho Meio caminho andado Eu diria, né? Com certeza Para você Uma grande profissional Finaliza o projeto Com chave de ouro Com estes objetos Estes artigos de decoração Com certeza Já estou Já estou mirabulando Aqui com os meus clientes E já quero fazer Um projeto com eles O quanto antes Eu também estou encantada Com essa loja Você tem que conhecer Qual é o nome? Marché Peças exclusivas E diferenciadas Para todos os ambientes Agora você já sabe Onde encontrar Eu fiquei encantada Com essa loja Eu tenho certeza Que você também Vai gostar Se você não é Daqui de Balneário Camboriú É de Curitiba Ou Joinville Venha conhecer A loja fica aqui Na 3ª Avenida 2340 Marché Objetos Pedras Crash Pedras Crash Em parceria com o Grupo Cossentino Tenho o prazer De convidar você Para uma novidade mundial Que é o lançamento Da superfície ultracompacta Decton O objetivo deste encontro Que está acontecendo Aqui na Pedras Crash É trocar experiências Entre marcas Parceiros Consumidores Informar as qualidades Propriedades E aplicações Dos produtos Cossentino Destacando a marca Decton Ao meu lado Eu tenho o Davi Júnior Que é o anfitrião Do evento Deste encontro Que nós estamos tendo Aqui na Pedras Crash Que é para trazer E levar até você O lançamento Deste produto novo Davi Júnior Eu pergunto para você Qual o diferencial Que tem no mercado Esse produto Decton Que caráter de inovação Ele traz para a gente? O Decton Que está sendo lançado Aqui no norte Do nosso estado Hoje É a evolução Daquele tipo de pedra Da pedra composta Que é a pedra Feita pelo homem Não a pedra natural Feita pela natureza Ela é uma pedra composta Então com isso A gente consegue controlar Cores e texturas E também muito A resistência dela Já existiam pedras Nesse sentido antes Mas o Decton A maior diferença deles São as texturas Que se consegue chegar E a resistência Que ele apresenta Principalmente em relação Ao calor Na verdade Eles tem uma gama De cores muito grande São mais de 10 cores Exatamente Isso que eu iria te perguntar Tem várias tonalidades Do Decton então Exatamente Nós temos muitas tonalidades E texturas diferentes Tem por exemplo Todas as texturas Que existem no Brasil No momento São as foscas Mas logo logo Nós devemos ter as Em alto brilho também Principalmente a branca E a preta inicialmente Acho que esse ano Ainda deve chegar no Brasil Que vai ser uma quebra De paradigma também Por ter um material Alto brilho Extremamente resistente As que tem Atualmente foscas Temos as acetinadas Tem o preto Preto fosco liso Tem o preto Com textura Tem o preto Com textura de couro Com textura De ranhuras Tem ele em várias especificações As duas que nós temos Farmes em shopping Mas também em residências Exatamente Tudo onde precisar De alta durabilidade O tamanho das peças Também são um diferencial Elas tem 3 metros e 20 De comprimento Sem nenhuma emenda E ele atinge Esse grau de resistência Todo Mesmo com uma espessura Muito fina Que é a tendência Da arquitetura contemporânea Que é fazer as superfícies Cada vez mais finas E mais resistentes Ele tem uma espessura Padrão ali de 1.2 Podendo ser maior ou menor Mas a superfície de 1.2 É o carro-chefe E é a que melhor Vai ficar esteticamente Alinhada com as tendências Contemporâneas Agora ficou claro Porque o Decton Está sendo aí A sensação mundial Né Davi Muito obrigada Davi Onde encontraram então o Decton O Decton Vocês encontram aqui Na Pedras Crash Em Joinville Na rua Blumenau 2020 Acredito muito Que vocês já conhecem A gente já está 30 anos No mesmo local Atendemos todo O norte de Santa Catarina E conheçam também O nosso novo site Que está sendo lançado hoje O pedrascrash.com Só ponto com Está sendo conhecido Está sendo lançado hoje Para os profissionais E para todo mundo do meio Quem quiser ver Nossos materiais Com fotos de alta definição No site Também consegue encontrar Exatamente Pedrascrash.com Ou melhor ainda Vem aqui na rua Blumenau E confere de pertinho Esse novo produto Decton Marcos Pereira Gerente de marketing Da Consentino Nada melhor que você Para explicar um pouco mais A respeito desse produto Que acabou de chegar no mercado É novidade mundial Que é o Decton E veio para inovar Com uma qualidade Indiscutível Né Marcos É o seguinte O Decton no fundo Vem representar O espírito inovador Do grupo Consentino Depois de em 1990 Termos lançado o Siluston Agora em 2014 Lançamos o Decton Que no fundo É a esperança Do futuro Do futuro da Consentino É um produto Que no fundo É a única limitação Que tem É a criatividade Do projetista Ou do consumidor final Você pode aplicar Em fachada Em piso Em bancada Enfim Grande formato Várias espessuras Resistência térmica Aguenta até Pelo menos 300 graus centígrados Ou seja Ideal para churrasqueiras Que aqui no Brasil É muito tradicional Enfim Aquilo que eu lhe disse É no fundo A criatividade Do projetista E do consumidor final Em geral Ou do lojista Inclusive É a única limitação Que existe Tudo o resto O Decton vai aguentar E vai criar ambientes Inusitados E cheios de criatividade Exatamente Obrigada Marcos Inúmeras vantagens O Decton leva até você Petras Christ Como sempre Trazendo as últimas novidades No meio da arquitetura E decoração Hoje por exemplo Nós mostramos Neste encontro O lançamento De uma novidade mundial Que é o Decton Eu espero que você De casa tenha gostado E venha conferir Este e outros produtos Aqui em Joinville Na Pedras Christ Nem precisa você sair procurando Por aí Não tenha dúvida Que a melhor linha De acabamento mobiliário Está aqui na Eto A loja é simplesmente incrível O atendimento é fantástico É a loja que você tem que conhecer Os produtos então Nem se fala Olha só gente O acabamento é perfeito Fica a seu critério O modelo A cor O acabamento Tudo isso Tudo isso Está à sua disposição Aqui na Eto Mobiliário Essa loja é maravilhosa Você tem que conhecer Afinal é design Funcionalidade E requinte aí Para o seu ambiente E o bacana também É a versatilidade Dos produtos Que podem ser utilizados Conforme a sua necessidade Uma cômoda Por exemplo Pode virar Uma bela cabeceira Um aparador Também pode servir De adega E assim vai Vai de acordo Com a sua criatividade Afinal de contas Isso é o que não falta Aqui na Eto Venha ter um ambiente lindo Com design arrojado E super funcional Com a Eto Praticidade e inovação Em seu ambiente Venha para a Eto Mobiliário Artefatos de madeira Para compor O seu ambiente Tem um nome certo D-Log Gente eu estou encantada Com a variedade Dessa loja E o conceito Super diferenciado Que eles trazem Para a gente Porque é tanta variedade Produtos exclusivos Inclusive Né Peter Explica um pouco Para a gente O conceito Dessa loja De vocês Que eu realmente Achei linda Nossa ideia É trazer Produtos inovadores Produtos diferenciados Para o nosso mercado Porque cada vez O mercado Fica mais acessível Mais complicado Então o que é A nossa ideia Trazer um produto Com design exclusivo Então o que a gente Quer trazer A gente quer trazer Móveis Que possam valorizar Sua casa Seu ambiente E fazer a diferença Exatamente Exclusividade É a palavra chave Porque aqui você encontra Diversos produtos Tem mesas Cadeiras Bancos Tem troncos Também para compor O seu ambiente E como são raízes De árvore Obviamente que você não encontra Uma raiz parecida Igual a outra Então você vai obter Aí um produto exclusivo Para o seu deck Quiosque Área externa E eu te pergunto Peter Esses produtos aqui A maior procura Que tem é para a área externa Ou para o ambiente interno Também Porque eu vi que tem Diversas cadeiras E mesas Com vidros em cima Que também dá para ser Utilizado no ambiente interno A princípio a gente Estava pensando Só no ambiente externo Mas hoje estão vindo Clientes e eles querem Trazer isso para dentro De casa também Então o móvel Ele é muito bonito Dentro interno Ou externo E fica lindo Dá aquele toque Todo especial De verdade E o acabamento Gente A qualidade É indiscutível Tanto para a parte interna Como para a parte externa Também Dá para deixar No sol No tempo Na chuva Não tem problema nenhum Porque a gente está tratando De uma madeira maciça Madeira de lei Como a gente chama também É uma madeira de lei É uma madeira que não penetra Insetos Porque praticamente É tudo cerne Então você não vai ter problema De criar bicho Ou ter um fungo Dentro da madeira A madeira Ela vem com tratamento Mas por ser um cerne É difícil algum inseto Entrar nela Então é para o resto da vida Uma madeira dessa Não é Peter? Para o resto da nossa é Exatamente O Peter que inclusive Tem aí uma carreira internacional Bem expressiva E ele faz Essa consultoria Para você Que como eu Não sabe onde colocar Diversos produtos Como esses Bem diferenciados Às vezes são tantos Tanta variedade Que a gente acaba se perdendo E o Peter entra aí Para dar essa ajudinha Vai até a sua casa Até o seu ambiente Analisa bem o espaço E faz essa consultoria Especial né Peter? Às vezes você tem Um canto morto E pode ser Você pode transformar Ele num canto Mais bonito da tua casa Ou mais apreciável Através de algum móvel Muda alguma coisa Você pode fazer O diferencial E como a gente trabalha Com a linha de decks E quiosques também Então a gente faz A mão de obra também A gente não só fala Para ele Faz isso Faz aquilo O que a gente fala A gente faz Coloca a mão na massa Coloca a mão na massa Isso aí É o toque especial Que está faltando No seu ambiente Então vem para a Dlog Em qual endereço Peter? Na Comenador Franco Mais conhecida como Avenida das Torres No 2476 No Guabirutuba Pertinho de você Vem para cá Que tem um bom atendimento Esperando por você Muita variedade E qualidade À sua disposição Dlog Seja bem-vindo Seja bem-vindo a Curitiba Seja bem-vindo ao Condor Hotel Aqui você encontra Uma infraestrutura completa Para turistas E também executivos Um grande diferencial Do Condor Hotel É a localização central Próximo a estádios Rodoviária Jardim Botânico Mercado Municipal Shopping Fácil acesso Aos principais Centros de Exposições E convenções De Curitiba Para você que vem a negócios O hotel oferece Sete salas Para convenções Espaços modernos E confortáveis Com equipamentos De apoio E audiovisual Inclusive Sala específica Para coffee break Para a sua comodidade São 90 apartamentos Sendo 4 suítes Luxo superior Todas finamente decoradas Com telefone Frigo bar Cama box Televisão a cabo Aquecimento central Wi-Fi E ar-condicionado Diariamente é servido Um delicioso café da manhã Almoço E jantar Turista Ou executivo Esteja certo Que sua estadia Será mais tranquila E aconchegante Aqui no Condor Hotel Seja muito bem-vindo Mais informações Pelo telefone 4135251866 Ou ainda pelo site CondorHotel.com.br Aqui a qualidade Do atendimento E o conforto Esperam por você Bem no centro De Curitiba Avenida 7 de setembro 1866 CondorHotel Para você que ainda não conhece Eu vou te apresentar Agora uma loja Que eu particularmente Adoro Porque tem um conceito Bem diferenciado Na linha de cuidados Para o corpo E também para o lar Do Emeson Essa loja Tem um luxo De produtos Sofisticados E de excelente Qualidade Quando você entra Na loja Já tem um cheirinho Peculiar Que é da identidade Olfativa Da loja Que é uma delícia A cara de Paris A elegância de Milão E o glamour De Nova York Estão presentes Em cada detalhe Da decoração Interna da loja Sabonete líquido Hidratante Esfoliante Sal de banho Água perfumada Para lençóis Água perfumada Para ambientes Todos os produtos São utilizados Matérias-primas Importadas De qualidade Indiscutível Um lugar Aconchegante Acolhedor Sofisticado Que reúne Os melhores Produtos Tudo isso Para atender você Da melhor forma Esta loja Reúne todas As sensações De bem-estar E você tem Que conhecer Rua 2700 Número 450 Sala 3 Do Emeson Porque experimentar É muito melhor Do que explicar É muito melhor É muito melhor Do que explicar Marambaia Marambaia Cassino Hotel Um dos mais belos Hotéis de Balneário Camboriú Com 50 anos de tradição Encanta a todos Com sua infraestrutura Completa E sempre atualizada Um delicioso e completo café da manhã Com conforto e a comodidade que você merece Aqui você encontra requinte conforto em todos os detalhes E uma equipe qualificada e capacitada para melhor lhe atender Tudo isso na melhor localização de Balneário Camboriú Na Avenida Atlântica de frente para o mar Com piscina semiolímpica e infantil Ambas de frente para o mar Piscina aquecida e coberta Sala de fitness Apartamentos Com ar-condicionado TV a cabo E Wi-Fi Um delicioso café da manhã Almoço e jantar Espaço zen Cantinho da mamãe Sala de jogos Centro de convenções Áreas de lazer Tudo isso à sua disposição Em uma das orlas mais valorizadas e visitadas do Brasil Balneário Camboriú O endereço é certo Avenida Atlântica 300 Marambaia Cassino Hotel Onde viver é melhor que sonhar Zufa é onde nós estamos agora E é claro que aqui a gente sempre grava com essa felicidade toda Porque esse lugar contagia A Ana contagia Essas bebidas então sempre te deixam um pouquinho mais alegres, né Ana? Deixa tudo solto, né? Vai liberando Agora uma curiosidade, fica aqui a cultura também Gente, eu não sabia que existia cerveja com toque defumado, Ana? Defumado A cerveja defumada, ela nasceu como? Teve uma cervejaria Que estava lá guardado o malte para fazer a cerveja E pegou fogo na cervejaria E pegou fogo no malte E o pessoal, pô, agora vou fazer o que com esse malte? Vou jogar fora? Vamos tentar fazer uma cerveja? E aí nasceu a cerveja defumada Deixa eu olhar só que interessante E essa daqui, Ana? Esporro Para quem merece? Ai meu Deus Essa daqui não é para mim Essa cerveja Ela é do sabor Extra Special Bitter 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 quer dizer amargo Em inglês Mas aí você pensa assim Pô, vou pegar uma cerveja amarga É mais amarga do que uma Boêmian Pilsen? Não É uma cerveja que só o nome quer dizer bitter Mas não é amarga Ela é amarga Mas balanceada muito bem com o malte Ela fica perfeita É um casamento perfeito ali Vamos lá então Provar essa daqui Que é a defumada, não? Ah, só para contrariar a escolha então É, só para contrariar Porque senão depois você vai estranhar muito essa aqui Ah, entendi Tá, vamos lá então Começando com um grande esporro Aintzweidrei Zufa Muito agradável, bem leve Ana, então vamos lá degustar essa que surgiu de uma tragédia e faz o maior sucesso que a defumada Isso mesmo, vamos lá Aintzweidrei Zufa Gostei do gosto e do cheirinho também que ela tem É gostosa, né? Ela não lembra um churrasquinho? Lembra Eu ia falar, lembra um churrasquinho, uma carninha assim Tem um leve gostinho ali Gostei Essa daqui é a mesa das curiosidades Essa daqui eu não entendi nada Dog beer É cerveja para cachorro Tem gosto de carne Não entendi Me explica, Ana Essa aqui é uma cerveja para cachorro mesmo Sem álcool, sabor de carne Com vitamina Aquela coisa, você chega em casa, quer relaxar Mas tem aquele bichinho, seu amiguinho Que ficou em casa de castigo o dia inteiro sem brincar Ele também merece uma cerveja te acompanhar na dose, então Então leva uma cervejinha para o seu cachorro também Tá, mas a gente pode chamar uma pessoa para degustar essa daqui sem problema nenhum Marlon, ele não é cachorro, mas ele adora essa cerveja que é o Marlon O Marlon que trabalha aqui na Zufa Ele pode provar e pode nos falar se tem o gosto forte de carne ou não, né Marlon? Ele passa na frente da câmera, ele não se importa Ele acha que é um cachorro invisível, na verdade, mas ele não é Vamos Marlon! Olha Marlon, você vai provar essa que é a de cachorro Que lembra a carne, diz aqui no rótulo E também a defumada E vai falar para a gente qual lembra mais o gostinho de carne para os leões que estão nos assistindo Marlon, então toma primeiro essa defumada Vamos lá Um golinho só Tomou a defumada Agora você prova a pra cachorro Vamos lá Dogbeard, vamos lá Agora você vai me responder Qual lembra mais o gostinho da carne? Com certeza essa aqui Dog? A dog Dogbeard aprovada então? Aprovada por um humano Pelo humano Então não é só uma cerveja para cachorro, viu só gente? Aqui tem para todos públicos cerveja Tem muitas opções Esperando por você na Zufa A gente já falou o endereço, mas vale a pena repetir, né Ana? Rua Blumenau 1728 Prepare A sua sede Au, au E o programa Estúdio TV fica por aqui, mas na próxima semana tem muito mais e eu espero por você Se você deixou de ver alguma matéria, entre no site youtube.com.br Programa Estúdio TV Lá tem tudo na íntegra esperando por você Até a próxima Tchau 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 Tchau